Bom dia, pessoal! Meu nome é Valdirene, sou educadora do Sesc Campinas e eu venho trazer uma proposta de a gente fazer algumas posturas de yoga, posturas de variações da postura do gato, que ajuda bastante a soltar a coluna, ajuda a diminuir a ansiedade, a gente vai movimentar o nosso corpo, as nossas articulações e quem vai me ajudar é a minha filha Laís, que vai vir hoje também me ajudando a fazer essas posturas de yoga. Então, a gente vai iniciar em quatro apoios, deixa as mãos embaixo do ombro, os joelhos embaixo do quadril, a gente vai inspirar, olhar lá para frente, afunda as costas, expira, arredonde as costas, olha lá para frente. Então, inspira, olha para frente, expira, olha lá para o meio. Você pode repetir quantas vezes sentir necessário. E agora, a gente vai fazer o próximo, que a gente vai inspirar, arredondar as costas, dá um mergulho lá embaixo, solta todo o ar e sobe, inspira. Arredonde as costas, desce, sobe, inspira. Aí, agora, a gente vai apoiar uma mão lá na frente e a outra perna contrária lá atrás. Isso. Isso. E aí, a gente vai voltar, vai levar o bumbum lá para trás, vai passar o braço que estava lá na frente, por debaixo do outro braço e vai olhar lá para o outro lado. Pode repetir quantas vezes sentir necessário, quando acordar, antes de dormir ou no meio do dia, que essas posturas ajudam bastante a soltar a nossa coluna e a diminuir a ansiedade. Namastê. Namastê. Namastê.